Fala rapaziada, tudo beleza? Quarta etapa 2017 Arena Race O KM Sport estava lá no final de semana Chegamos na sexta-feira Para levar para você aí tudo o que aconteceu Nessa quarta etapa Então já se inscreve no canal, já clica no gostei Comenta aí o que você acha do conteúdo Afinal você faz ele acontecer Demorou? Ah, aproveita, clica no sininho aí Para você que já é inscrito no canal Para receber as notificações e novas publicações KMSport.com Você ainda não é inscrito, aproveita Se inscreve, clica no sininho Compartilha nas redes sociais Quero agradecer a galera que eu encontrei lá no Arena Race Que acompanha o canal KMSport Arrancada ao Vivo Afinal, estamos aqui há 10 anos agora Para levar para você no YouTube Tudo o que acontece pela arrancada aí Por esse país afora, beleza? Então já se inscreve, clica no gostei, compartilha E bora lá que tem Arena Race Quarta etapa e você começa a assistir A partir de agora o que aconteceu, vamos lá A partir de agora o que aconteceu, vamos lá Todo mundo acompanhando aqui Para ver se o Buda vai conseguir colocar o ônibus ali Tá sem o protetor cheio de calma Boa tarde pessoal, estamos aqui Arena Race, Sapil Camus, KMSport Estamos aqui com o nosso amigo Denivaldo Saudade O Salam me voltou O Salam me voltou Kids Underbrook aí, pô Ó, ó Alan, vai Mano, mas você ficou muito Mas, mano, ficou muito estiloso esse chapéu aí Esse chapéuzinho Ô, ô, Juniel Juniel New Kids Underbrook O Alan New Kids Underbrook aqui Tem um artista na equipe Rapaz, ó, eu acho que foi o Aranha que inventou isso aí Já viu a foto do meu O chapéuzinho é do Negão da Picona lá Olha o chapéuzinho Cadê a toalhinha dele? Cadê a toalhinha? Cadê a toalhinha? Essa sapatilha aí Ela é gringa Ela é nacional Ela não tem nenhuma Achei que fosse pra alguma performance melhor Ela é gostosa de correr Agora eu tô praticando exercício Correndo diariamente Final do dia Entendi Firme e forte Ela é vinho gostoso Bonito, bonita a sapatilha Valeu Rodrigão Salve X Você não vê, X Ó, o cara tá sozinho fazendo aqui, ó Ele com latino, ó Latino teve que vir ajudar o cara, X Ó, X Deixou na mão o cara Tá aqui reclamando, viu Metendo na boca, não sei, viu Ó, tô fora, hein Tá metendo na boca, não sei Tá com medo do X? Tá com medo do X? Tô fora, hein Conte nos mais aí Tá boa de chiqueira Aí, ó Tá vendo, né Tá vendo, X? Tem de nem no vinho Faz falta nenhuma Galera, interrompi rapidão Só pra dar um aviso Dá um joinha aí do nosso trabalho Comenta o que você tá achando Compartilha Se inscreve Valeu, vai lá Ó aí, ó É aí Poxa, esse cara não tá considerando Nem a sua presença má Aí na arrancada, velho Olha, cara Corra, X Agora Agora eu vi mesmo Que você tá sem moral, viu E o cara falou mal De você pra caramba aqui, ó Poxa, isso Achava que pelo menos Seus amigos consideravam Mais você, cara Porque O resto eu sei que não considera Mas O Bruno, pelo menos Ah Passa questão nenhuma Fez um favor Não ter vindo Olha Puta merda Eu, ó Na próxima Cadaver de pau, X Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.